Para a gente conversar um pouquinho de como é que vai ser economia em 2024, a gente recebe agora Luiz Fernando Figueiredo, presidente do Conselho de Administração da JAIF. Oi Luiz, seja muito bem-vindo ao 360, feliz ano novo, muito obrigada por estar com a gente aqui nesse feriadão e nesse início de ano, obrigada mesmo pela companhia. Luiz, 2024, a gente está falando num ano que provavelmente a gente vai ter um crescimento, que vai ser um pouco mais fraco, mas não tão ruim, uma inflação ainda controlada, um juro caindo, não é um cenário ruim, talvez a gente tenha aí um ano positivo até, mas tem alguns pontos de atenção, e o gasto é um deles. Queria que você falasse um pouquinho das suas previsões para esse ano. Tá, realmente nós vamos começar esse ano numa situação bem melhor do que a gente começou o ano 2023. Vamos lembrar que no início de 2023, o Lula dizia que não ia fazer nenhum ajuste fiscal, o negócio era gastar medo, o capitório de que gasto é vida, foi muito agressivo contra o presidente do Banco Central. Então, assim, havia um grau de incerteza muito grande. Tinha que ser feito um novo arcabouço fiscal. De lá para cá, o que aconteceu? Primeiro que o governo, na prática, ele teve uma postura mais responsável do ponto de vista fiscal. Então, isso foi uma mudança dessa narrativa muito ruim que o presidente teve. Número dois, o Banco Central ficou firme. A gente passou por um teste no final dessa independência do Banco Central, nessa lei muito nova, né? E, bom, no final do ano de 2023, o Roberto Campos, presidente do Banco Central, foi comer um churrasco com o presidente. Então, foi uma mudança tão grande e muito relevante. Outra coisa é que o Brasil ficou seis anos fazendo reformas, e o ano de 2023, como aconteceu em 2022, ele está colhendo esses frutos. Então, o Brasil acabou crescendo muito mais do que se imaginava e de uma maneira sustentável. Por isso que ele cresceu muito mais do que os economistas achavam. Mesmo assim, a inflação vem caindo, permitindo o Banco Central a reduzir os juros. Então, essa agenda foi uma agenda mais para o lado positivo, quer dizer, ou seja, tem o Brasil vindo de muitas reformas e um governo não irresponsável, digamos assim. Não é que ele está resolvendo a questão fiscal, ele não está. Ele está postergando, mas ele não está aumentando a irresponsabilidade, vamos dizer assim. E do lado mais microeconômico, que o governo tentou, e daí o PT, muito envolvido, tentaram muito aquela agenda anti-reformas. O Congresso barrou. Então, a agenda negativa não aconteceu e a positiva aconteceu. Muito bem. Agora, nós estamos, eu diria, num momento de transição, onde o juros ainda é alto, mas ele está caindo, porque a inflação caiu. Então, ele, mais alguns meses, ele vai deixar de ser o que a economista chama de contra-acionista, de segurar a economia, vai deixar a economia deslanchar. Então, esse ano, na nossa visão, na DI, vai ser um crescimento superior a 2%. O mercado está imaginando alguma coisa da ordem de 1,5%, nós achamos que pode chegar a 2,5%. Esse ano, na margem, cresce bem, mas é um ano que não tem aquele chamado carry estatístico, que já dá um pouco de crescimento, como se despegar. E faz esse arrasto do crescimento, né? Luiz, mas desculpa eu te interromper, mas só para a gente focar um pouquinho. O ministro Fernando Haddad anunciou, no final do ano, esse pacote de medidas focado na arrecadação e tudo isso para tentar perseguir a meta fiscal de déficit zero em 2024. Ela é possível? Ela é viável? Assim, não valendo milagre, dificilmente ela será cumprida, que é a meta de equilíbrio fiscal. O mercado projeta quase 1% de déficit, nós, na DI, estamos projetando entre 0,5% e 0,7% de déficit. Assim, é ficar no mesmo lugar com relação ao ano passado, que não é uma boa posição, porque o Brasil precisaria ter um bom superávit para que a dívida fique uma dívida pagável no futuro. Então, o que nós estamos fazendo é mais um ano postergando uma coisa muito necessária a ser feita, que eu diria que é a nossa maior fragilidade hoje. Dito isso, a gente ainda tem algum tempo, então, assim, este ano, muito provavelmente será um ano de uma certa estabilidade, porque o mercado fala, olha, tá bom, nós vamos dar aí mais um, dois anos, porque, como a dívida não está crescendo muito rápido, como crescia, eu consigo aceitar, eu não acho que o risco cresce tão rapidamente, mas a hora da verdade, ela vai chegar já já. Luiz, estamos falando de um ano, então, com um crescimento relativamente bom, inflação mais baixa, gasto ainda descontrolado, e a insegurança jurídica, meu caro, dessas regras que vão e vêm, te preocupa? Olha, o Brasil, ele teve um ano, eu diria, do lado mais macroeconômico, um ano relativamente positivo no ano passado, mas do ponto de vista institucional, ele não teve. Hoje, nós temos um Supremo que tem muitos amigos do governo atual, as canetadas continuam a acontecer, então, eu diria que o risco jurídico, no ano passado, ele piorou e não melhorou. Então, é uma coisa assim, o ambiente, a coisa mais conjuntural está legal, mais do que nós achávamos, mas do ponto de vista estrutural, eu acho que nós andamos vários passos para trás. Perfeito. A gente conversou com o Luiz Fernando Figueiredo, o Luiz Fernando é economista-chefe da Jive. Luiz, agradeço imensamente a sua presença aqui no 360 para falar um pouquinho sobre as perspectivas para 2024 e conto com você nesse ano que está só começando. Obrigada, Luiz. É um prazer, tudo de bom.